assim, eu vou dar os meus dois centavos aqui sobre o NTZ, uma coisa que eu falo bastante em live já falei aqui também, eu acho que quando a gente tá na franquia a gente tem que dar sempre esse voto de confiança de o time tá projetando o futuro o que a FURIA fez, o que a gente vai ver mais times lá na frente fazendo o que acho que deu muito certo o que pode dar muito certo, pelo menos a gente olha pra esse legal que é a reformulação do fluxo, reformulação da Liberty tem um sentido aí, dá pra eles mudaram tudo, mas existe uma estrutura que encaixa e tem um sentido de longevidade, na NTZ eles passaram dos, um, dois, três, quatro tivemos seis splits até hoje de franquia, cinco na rabeta, tipo assim sétimo, oitavo, nono, décimo sétimo, sétimo, e aí agora eles vieram pro playoff eles encaixaram o time, quando eu entrevistei o Simon, inclusive, pro meu canal de embaixadores no YouTube, ele falou que a ideia era manter o time todo como tava, mas acabou aí como o Choutona falou, mudando de ideia e aí agora ele a NTZ não projeta o futuro ela retorna ao passado é e aí isso me liga, assim pra mim já tava ligado um puta sinal de alerta antes desse split porque a gente tava ficando em último, penúltimo, antepenúltimo em todos os splits e isso pra mim é muito grave com cinco splits seguidos você ficando muito embaixo pra mim é muito grave você tem que ter no mínimo uma chamada de atenção e agora ano 2000 isso aqui vai dar errado não isso aqui pode dar muito certo isso aqui pode dar a eles título de campeão brasileiro mas de novo, quando a gente olha pra franquia a gente olha pra projeção de futuro e estruturação de time eles tão retrocedendo em projeto e vendo se vai dar certo tomara que dê a gente falou sobre base acho que a base da NTZ daquele time do time do do último split seria a Osh Ninja QE e Amp então cara se você mantém os três e traz um Envy aí traz um sei lá, um Red Berge ou um Damage pra mim é um é um upgrade do que você tinha por mais que você acha que é upgrade tirando os ZK ele vai concluir o pensamento dele cara, é porque assim eu não acho os coreanos ruins mas as outras peças por exemplo o Envy eu acho um upgrade a Unosferas sim, concordo e falando sobre o TIE eu não acho que seja um upgrade em relação aos ZK pelos últimos splits do TIE mas com relação ao Red Berge e Damage eu acho que eles não devem nada ao Nia sabe, acho que eles podem ser hoje talvez eles sejam o mesmo nível assim mas eles podem ser eles podem eles podem ser muito melhores do que o Nia se eles encaixam com o time então cara, pra mim eu não acho que a NTZ perdeu a base assim, sabe pra mim eu acho que eles continuam se eles renovam com a Osh pra mim isso é vital com a Osh e Ninja QE pra mim eles mantêm uma base muito bem muito bem encaminhada aí depois cara o Envy é um upgrade muito grande absurdo e cara, quando você fecha com o Envy você não vai fechar com o Envy por um ano você vai fechar com o Envy por uns dois anos sim então você vai ter o Envy no seu time por no mínimo quatro splits então cara com o Envy no time você consegue moldar mais coisas ao redor dele com o Ninja QE também então acho que essa janela é a janela que a NTZ vai ter o o turning point dele sabe de realmente criar uma base que não seja base com import sabe porque base com import não é volátil é volátil porque as vezes o cara as vezes decide quero voltar pra casa até se ele for campeão ele é campeão e fala foda-se então eu também espero muito que isso aqui dê certo são grandes nomes só tenho medo das grandes mudanças mas eu quero muito que dê certo é que a gente torce porque são nomes que a gente gosta que a gente já viu ser campeão e além disso a NTZ é penta né cara a gente não pode ver esse time lá embaixo a NTZ tem que ficar sempre lá em cima eu não gosto da ideia do revival porque historicamente não dá certo tipo assim se você colocar históricos de revival a maior parte das tendências da tendência é que ele vá bem inicialmente mas que assim que as frustrações e os problemas chegam no meio do split a queda é muito grande já tem muita frustração de antes sempre é a mesma coisa com esse relacionamento em geral querendo ou não você vai reviver coisas do passado que já estão ali desgastes voltar com a ex não dá né prefiro não comentar mas assim voltar com a ex é sempre ruim né mas não sei se o esporte é assim né às vezes dá certo mas assim todas as vezes que eu todas as vezes que eu passei por isso de não ficar com a ex de ter times que já tinham jogadores que jogaram com jogaram com e tiveram desentendimentos no passado desentendimento ele volta no momento de estresse lá na frente e tem que ser manejado mas de novo pra situação da NTZ eu acho que gerou uma tempestade perfeita a peça mais importante é sim o Envy eu acho que de todas as peças que estão escritas aí a que não eles não teriam de volta em hipótese nenhuma seria o Sheen se não fosse por causa da descontração do Envy acho que ela abre essa possibilidade mas de novo o mais difícil aí seria essa escolha de Sheen e Yamp esse é o ponto difícil por quê? porque eu tenho o Sheen que é super valioso por duas razões ele é valioso porque é o craque e segundo ele tem uma mídia que cresceu muito ultimamente que é algo que a NTZ não tem hoje em dia seria muito bom pra eles trazerem um cara que seria cara e o Sheen ele tem aquela vibe vilão também é é uma mídia legal ele fita bastante com a NTZ porque ele tem essa vibe vilão e é algo que a e é algo que é algo que a NTZ perdeu ao longo do ao longo do tempo mas eu entendi o que você diz agora eu achei que você ia por outro caminho eu falei meu Deus mas enfim o Sheen ele tem esse carisma do do desafio ele tá sempre trucando isso seria uma história maneira né o Sheen volta e vai super bem todo mundo ia ficar rapadaço assim vamos lá com o que a gente tem de informação de antes disso aqui é só cortando aqui eu acho o Sheen a cara da NTZ pra caralho eu acho que a cara da NTZ só que aí você tem um preço pra caralho e você perde o jogador que tava com você que tava indo bem que foi bem no último split talvez sem time o Yamp tá dois anos não, não tá dois anos na NTZ um ano e meio é, acho que tá um ano e meio na NTZ né cara, porque assim eu lembro ou dois mas aí vamos supor que o Sheen entra o Yamp só pode ir para Kabum ele só pode ir para Kabum mas a Kabum vamos já pulando de time a Kabum